Música Música Amouche Please eh, you take this chaco to the man kitchen. She'll give you a hundred nair. Make sure you collect my complete money. Eh eh sister, that man that used to buy chaco for his noca toothpaste What about him? Ele veio quando você estava lá e ele trouxe o dinheiro. Ele trouxe o dinheiro? Onde está o dinheiro? Ele trouxe 700 reais. Ai! Obrigado. Ao menos eu vou poder terminar a escola amanhã. Vamos, vamos. Vamos para a minha mãe, ela vai dar 100 reais. Por favor, rápido. Ok. 1,300 reais. Então eu só tenho 200 reais para completar a mãe chuku school fez. Muito bom. Vamos. Onde está o chaco que ele trouxe o dinheiro para me trazer? Ou você quer que meu comida seja só água? Eu disse que estava cozinhando antes de sair de fog. Eu enviou meu filho a mãe chuku para trazer ele para você. Você quer que você não viu ele? Você enviou quem? Meu filho. Sim. Então você deixou sua irmã, a mãe chuku e enviou um garoto, um garoto que não conhece nada. Para trazer algo para mim. Meu filho será 6 anos. Ele não é mais um garoto. Por favor, dá-me a minha mãe chaco, deixa-me começar. É isso aí. Erar o chaco? Se시죠, você tem uma mãe chuku? Ele ainda não vem. Ele não vem ainda. Pai. Vamos lá. O God, it seems that I have forgotten the direction to that home and house. I can't even find a big tree. Maybe this is not the right way. Let me go back home. I'm tired, Joe. I can't even find a big tree. 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 Just take care of it. Let me get something to eat. I can't even find a big tree. I can't even find a big tree. Amor, você pode vir aqui para chorar todas as novas? Você pode? Vamos, vamos lá. 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 Como eu pretendo que tudo está bem? Quando eu sei que tudo está bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vemos a ter o tempo todo aqui. Mas você deve vir aqui sempre noite para chorar não vai mudar nada, Aida. Eu sei que tudo está bem. Mas você precisa começar a termos, o que ter acontecido. E fazer continuar com a sua vida. I hate to see you in this condition, it breaks my heart, I'm sorry, but if mother was still alive, this wouldn't have been this worse. I would have probably left Mamchuko behind the village, go to the city to do something better with my life. Look at me. No matter how hard you wish. You cannot turn back the hands of time. Mama is gone and Mamchuko is here. You have to embrace what has happened and move on with your life. You are a very strong woman. A very hard working woman at that. Your future is still very bright. Very, very bright. You can still marry the man of your dream. I am such an angel. Promise me you will not come out here to cry any other time. I promise, I will be strong for you and Mamchuko. hear your voice. Boa noite. Como posso te ajudar? A minha filha me enviou para você. Nós saímos de chacol. Nós temos um cliente que precisa de suporte. A minha filha me enviou para nós. E, eventualmente, nós precisamos de suporte. Olhe para você. Então, você veio aqui para me dizer que todas essas coisas que você já me enviou? Eu não me culo. Você é sua filha e sua filha que eu me culo. Por favor, saímos de minha filha. Ame, você não está fazendo tudo isso agora. O que eu disse? Eu estava só tentando... Eu posso dizer que você veio aqui para me desculpar. Não me deixe de ter isso em minha filha. Olha você. Você é uma filha. Essa é a forma que você, pessoas, se torna a casa de seus filhos. Por favor, saímos de minha filha. Ou você quer que eu te puxasse? Ame... Ame... O que eu estou fazendo? Você é uma filha. Ame! 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 Oh Deus, o que está acontecendo? Why is everybody trying so hard to put shame on our faces? Why Isubo has just poised the day? How will I tell my sister of what happened? No, I will not tell her. I will not tell her. She will only contribute in breaking her down. No. 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 Eu soube que você veio para me ver. Sim, eu fiz. Eu só vim para ver com você para saber como você está faring, e também o Prince. E o Prince, tem que te chamar? Não, não, ele não, desde a última vez que você me disse. Eu estou esperando o nome dele, mas eu não hei de ele. Ele não te chamou até agora? Não, não. Não se preocupe, ele vai te chamar. Ok, mas. Eu disse que seu husband está chegando na próxima vez? Na próxima vez? Ah, não, ele não me disse, mas. Ok, eu vou te dizer agora, ele está voltando na próxima vez. Não, não, eu vou estar feliz, eu vou estar feliz, eu vou ver ele. Não, eu vou te dizer agora. Eu não sei quanto tempo o meu encontro com o Igor vai ter, ok? Mas, eu vou ter certeza que o meu comida está pronto antes de voltar. Não há um segundo mais quando eu vou pedir, ok? Ah, eu disse que você está queima de chance de receber seus alimentos. Eu não sei sobre isso! Ah! Você está aqui! seu amigo vem de novo! Seu amigo chegou. Sua amigo entrou. A mais da razão por que eu ficarei que vou ficar com fome quando eu retorno. Ah papá! Você não me permite acirar, boa tarde! Eu te vi. Vê-te. Vê se que você deseja preparar meu alimento, ok? Porque eu sei que agora você vai ser gossi-pas. Mas foi isso porque era aquele dia? Não se preocupe, você vai fazer isso antes de voltar. Você melhor deixar isso acontecer. Vem cá. Vem cá, vem cá. 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 Eu estava tão mal. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Você não sabia o que estava fazendo. Eu 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 não sabia o que estava fazendo. Vem cá. O presidente está voltando. Não. Ele vai voltar para trás. Ele me chamou você. Não. Eu fui para a palestra e a quinta me disse. O que? Anabia, o que está acontecendo? Você está fazendo como um filho. O que está acontecendo? Você tem uma telefone, não? O que está acontecendo? Não tem uma telefone? Você tem uma telefone? Você tem uma telefone toda essa vez. E o que foi a quinta te chamar para dizer tudo sobre o marido? Quem está fazendo isso? Quem está fazendo? Por que não o presidente não pode chamar para você? Por que não pode chamar para você? Por que não pode chamar para você por uma vez de América? Eu não entendo isso, isso não parece bem para mim. O Queen está me dizendo que ele vai me chamar. Eu mandei meu número um milho de vezes. Ok, mamãe. Ela me assurou que ele vai me chamar. Eu não sei por que ele vai me chamar. Assurância? O que você quer dizer? As coisas mudaram. Eu não vou falar. Quando os pais arrangem marrizes para seus filhos. O que faz isso? Você só tem que ser muito claro que ele ama você. Sim. Não é que ele vai me chamar. Você só tem que ser cuidado. Não. Você está certo. Mas eu não posso ajudar. Você tem que chamar. Ele tem que chamar agora. Ele tem que chamar agora. Ele tem que chamar agora. Ué. Sente de terá um minuto. Não tem muitos somente. E aí. Das é um t I am fucking bastard! But am I bastard? They are you is your daddy? You see you don't even know who your daddy is, that means you are the bastard! Amém. 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 Eu prometo que eu vou te contar quem seu pai é, quando você chegar a 10 anos. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. 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 Amoche, como protê-se. Amoche, o que você mantinha? Nada authorities. O que significa nada? Você passei o dia lá fora e você comigo dizendo que não está avisando? 暴aringa agora. Nan, eu estou tentando, não estou tentando mais The Zona, eu estou tentando assim. I did not say you are not trying Go inside, I kept something for you I did not say you are not trying Now Now That is my shirt We made it my shirt Good to see you Good to see you son You are welcome You are welcome sir Thank you Good to see you guys You look good I am here You look good We are trying You are so so Thank you mom Oh no Thank you How is everybody Everybody is fine Why don't we Let's go First Two Three Two Three Four Three Two People saw him driving down to the palace now. My face is black. I can't wait. Let me go and change. No, no, no. Just wear a shoe. Okay, just wear a shoe. Okay, just wear a shoe. Let's go. Go and wear a shoe now. Let's go. I can't wait. I can't wait. Too fast, Ananya, please. Oh, mother. Mother. How is our bride? She's fine. But our manager, after everything I told you about that girl, you couldn't even keep in touch. You couldn't call her. Not once. Mother, I'm so sorry. A whole lot of things. I even lost her number. I sent it to you three times. You want to tell me you lost it all that three times? You see, I... Mom, can we just leave this? Bottom line, I'm here now, okay? It's okay. That girl is the best thing that would happen to this royal family. I trust your judgment. Thank you. Your Majesty, Annabel is outside waiting for you. Tell her I'll be with her shortly. Okay, Your Majesty. Marcia, she's here. So let's go see her. Alright. After me, mother. ейish got OH . I know she's doing this last night. Damn, but I'm a brother. What if we don't look? I'll take this corn fewer than I have until I went near the air. I love to labor. Don't pay it, she's trying to be anything! O que é? Ela é minha amiga. Ela vem comigo para me convidar a minha amiga. Sim, mãe. Essa é Ana, a briga. Oh! Eu estou olhando para ambos. Eu estou meio confiante. Eu estou olhando para você. Eu estou olhando para você. Obrigado. Você... você olhe bem. Obrigado, minha irmã. Se tudo que minha mãe disse sobre você é verdade, você é bom para ir. Obrigado muito, minha irmã. Angole. Sim, mãe. Você tem que nos deixe agora. Annabelle precisa de tempo com ela. Ok, mãe. Obrigado, minha irmã. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Eu estou olhando para você. Eu não posso diferenciar ela e sua amiga. Ah, mãe. Mãe, me desculpe. Mãe, me desculpe. Mãe, me desculpe. Mãe, me desculpe. Eu vou usar para você. Não, não, não. Eu vou usar para você. Faleca. Você tem uma escolha? Mãe, me desculpe. Mãe, me desculpe. Mãe. É. Você tem um grande número bom. Mãe, me desculpe. Mãe, me desculpe. and your beauty thank you so with all that put together means we are getting married thank you my friends I love you I've always loved you I've loved you right from the moment the queen told me about this thank you for accepting me right from the moment the queen told you you started loving me I'll be a man excuse me my friends I thought we were supposed to be together get to know ourselves very well and then get to know ourselves I hope you are not talking out of jealousy what is even your problem I don't have a problem and I'm not speaking out of jealousy either it is very clear this marriage is the queen's handwork name don't you have eyes eh how can the priest not recognize the lady he wants to get married to? even when the queen was trying to make it appear like she's been sending your pictures to him he was still confused he was he was how can someone possibly marry a total stranger? a girl you can't identify in the midst of the crowd does it make sense? yes it does the prince told me that he loves me and that we'll be getting married soon that is all that matters to me now not this nonsense you're talking about no problem I wish you good luck thank you I wish you Puhari get your good friends the beautiful ones they shall be your traditional mates of honor while I arrange with the woman leader of this community they all shall be on uniform on that day I'm already compiling the list of my brother then good the prince gave me enough money to buy things but I'm very much confused on the material to buy you don't need to once it is a quality traditional wax any color can serve okay your man is so most important I want traditional entertainers dances, good dancers that will entertain the people on that day I want it to be a grand occasion my father is working on that too I trust in the game he's an efficient and reliable fellow I wish you'd be like him thanks for the compliments you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome today you're welcome A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL O que você está indo? Na palestra. Para a casada royal, eu acho. Então, você está indo para a casada tradicional entre o prince e Annabelle? O que eu estou fazendo? Eu não sei se você sabe que o prince está no país. Então, você acha que eu estou tão naiva e sem informação? O primeiro dia que ele chegou, eu ouvi sobre isso. Eu vi ele o outro dia, quando ele estava voltando para o convoy. O que é que é. Apenas o que é. Se você complica mais uma vez, você não vai deixar a casada. Eu só quero ver os danças performam lá. Eles disseram que os danças vão estar performando lá hoje. Todos vocês são os danças. Quando você está terminando, eu vou levar meu filho com você. E aí, o que é um ano? Eu vou levar um ano. Eu vou levar meu filho com um outro dia. O que eu estou me levar acho? Ainda não é? Eu vou levar um ano. Se inscreva no nosso vídeo. Em seguida, o que é antes que ele vai entrar os danças, Boa noite. 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 E aí 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 E aí